Olha, nós temos essa parte do escape aqui do Monster e eu quero mostrar pra vocês o que foi que eu fiz que parou de trincar, ele trinca isso aqui tudinho o que foi que eu fiz nesse escape, nessa ponteira aqui eu pedi pra fazer uma solda de inox nele inteiro nessa parte aqui inteira e nessa parte aqui inteira tá vendo? e aí pronto, não trinca mais ficou um pouco mais pesado, mas resolveu o meu problema aqui e ele não obstrui a saída, tá? dos gases, certo? com o tempo eu vou terminar tendo que comprar uma outra peça dessa porque ela já tá começando a gastar aqui essa entrada aqui, certo? mas eu já tô com mais de 100 horas voando com ela aqui toda feita de inox e não deu mais nenhum problema tá? então é isso aí que eu queria compartilhar com vocês show, maninho! tchau! 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 tchau!